Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que com vocês também esteja tudo ótimo! Se você está rapazando aí no canal, deu uma paradinha para olhar o vídeo, eu agradeço muito a visita de vocês e convido a voltarem sempre! Se ainda não é inscrito, inscrevam-se aí no botãozinho vermelho abaixo, caso goste deste tipo de conteúdo. Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade, tá bom? Então, deixe o seu like aí também para ajudar no crescimento do meu trabalho e compartilhe o vídeo com amigos, tá? Para eles participarem também do projeto Crescendo com a Carla 4. Gente, hoje o resultado dos meus cabelos estão assim, maravilhosos, divinos, tá? Se você está acompanhando o projeto desde o primeiro dia que eu postei, vocês irão ver que o meu cabelo estava todo detonado. Devido ao quê, Carla? Devido ao quê, Carla? Ao cloro da piscina. Uma queda tremenda, o cabelo perdeu todo o volume e agora que ele está começando, ó, aqui já encheu, ó, tá vendo? Aqui também. Então, o projeto está sendo muito bom. Para quem está acompanhando, eu estou vendo os comentários de vocês aí e estou amando também, tá? Muito obrigada a todos que estão passando por aí, deixando o recadinho para mim. Todos que passam, mas não deixam, cada um tem um jeito, né? Eu agradeço da mesma maneira, tá bom? Então, hoje eu vou ensinar a vocês como que eu fiz esta finalização em cinco minutinhos, né? Esse foi varando seis. Mas é muito rápido, eu não fiz muita fitagem, né? Porque ele encolhe muito, como vocês veem. E, dessa vez, ele ficou ótimo e não encolheu tanto assim, né? Porque, geralmente, meu cabelo chega a encolher dez dedos, né? Nem centímetros, não. Dez dedos, assim, ó. Nem sei, encolhe demais, ó. Eles estão batendo aqui, ó. Ó. Então, só que até não encolheu muito. Vamos para o passo a passo ver como foi a minha finalização e o produto que eu usei. Já tem resenha dele aí, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho